Eu tenho muito paciente de fora, muito paciente de colegas fisioterapeutas, minha especialidade é pé e tornozelo, membro inferior de uma forma geral, mas não tem como desconectar o pé de um joelho e de um quadril, e da coluna e do corpo inteiro, mas a gente faz todo o processo que a gente avalia, então a gente usa as ferramentas, mais as análises clínicas, mais o conhecimento para tentar achar e identificar o máximo de fator de risco. Lembrando que a maioria das lesões, elas são complexas, ou seja, nunca é um motivo só, é um conjunto de alterações, e como esse conjunto de alterações está sendo plantado na hora do paciente, a gente tenta identificar isso para tentar achar a ferramenta mais adequada ou as ferramentas mais adequadas para tratar. E eu trabalho com uma linha, desde mais de 20 anos já, que eu trabalho com palmilhas, palmilhas ortopédicas, não são palmilhas posturais, são palmilhas mais ligadas à área de biomecânica, e dentro desse trabalho eu utilizo muito essa ferramenta, que é a ferramenta da Baro, associada a outros softwares. Então eu vou mostrar como é que funciona e o que a gente direciona. A gente faz a análise clínica, faz a barocodometria, e eu trabalho de uma forma onde a gente faz as avaliações, e dentro desses critérios de avaliação, onde a gente detecta a possibilidade ou indicação de uso de uma órtese, que auxilia por um determinado período a sustentação, ou distribui prego ou peso, de acordo com a necessidade do indivíduo, a gente não prescreve uma palmilha. Como é que eu uso a Baro para fazer isso hoje, de uma forma bem dinâmica, tá? A Baro, ela tem um arquivo, esse arquivo a gente gera um arquivo tridimensional, desse arquivo tridimensional a gente joga isso para o software, dentro desse software ele vai me dar as medidas de comprimento, altura, ele me dá a perimetria do pé, de uma forma geral, dentro dessa perimetria a gente usa um outro software para montar uma palmilha de acordo com a prescrição do fisioterapeuta ou do profissional que avaliou, e a partir daí a gente o quê? A gente manda imprimir uma palmilha impressora tridimensional. O maior segredo é o seguinte, hoje até então a maior dificuldade da impressora das palmilhas eram, eram os filamentos, tá? E o filamento a gente sabe que existem filamentos mais flexíveis, mais duros e a prescrição ela passa por esse processo também. Então nós temos hoje um tipo de palmilha que a gente consegue filamentos flexíveis, macios, confortáveis ou filamentos mais rígidos de acordo com a necessidade. E aí a gente distribui e faz o processo do palmilhamento, da prescrição, através dessa tecnologia. Isso tudo começa pela avaliação clínica e pela barra. Depois de um certo tempo a gente reavalia o paciente e a gente verifica, de acordo com sinais, sintomas e evolução usando a barra ou outras medidas, a evolução como é que é feita. Tchau. 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 Tchau.